Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marta Sacks, eu sou autora do blog New York and About e sou fotógrafa aqui em Nova York e estou aqui hoje para responder, não para responder, para falar as 5 coisas que eu estou amando no momento, 5 itens favoritos do mês. São coisas bem aleatórias que eu peguei, que eu queria mostrar para vocês. O primeiro item está aqui atrás de mim, é a minha arvorezinha abajur da Bad Bath & Beyond. Eu comprei há um tempinho já, custou acho que 29 dólares e eu estou amando ela porque a noite ela tem uma iluminação legal que eu consigo ler um pouquinho e deixar o quarto mais, sabe, mais românticozinho, mais bonitinho e o botão de desligar e ligar aqui. Só que ela tem esse fio chato aqui, que é bem comprido, mas é bem chato, né? Então eu amarro ele assim atrás com durex na parede e deixo ela na minha cabeceira iluminando a noite para mim. Eu adoro ela. O segundo item que eu queria mostrar é o shampoo seco da Batiste. Estão conseguindo ver? Esse é o Travel Size, o tamanho para você viajar e botar na bolsa. Eu adoro o shampoo seco da Batiste. Meu cabelo tem a raiz muito oleosa e as pontas muito secas. Então eu lavo meu cabelo hoje e daqui a pouco já está todo meio oleoso. Então o que eu faço? Eu uso, na verdade eu uso o tamanho normal, mas eu levo na bolsa esse daqui, principalmente quando eu viajar, que não dá tempo de fazer escova, fazer essas coisas, eu coloco ele. E como eu coloco, muita gente coloca errado. Não coloca, coloca errado, coloca de um jeito que fala, ai, não é tão bom. Como que eu faço? Eu sprayo, sprayo, gente, acabei de pintar uma palavra. Eu tiro a tampinha e faço... Fica tudo branco. Eu sei, fica horroroso, você vai sair na rua daquele jeito. Já a gente aplica nessa distância aqui, ó. Assim. Aí o que acontece? Eu deixo ficar um minutinho lá, pego meu pente, penteio, faço uma mínima massagem, bem rapidinho, se você puder penetrar bem, deixo ficar um minuto, pego a toalha branca, porque no caso esse aqui é o branco, pego a toalha branca e faço assim, quando já secou no cabelo, sai. Até o branco sair, óbvio. Você tem que secar com a toalhinha. Eu falo toalhinha porque a toalha absorve mais, né, o pó. Se for com uma roupa, assim, vai ficar suja a roupa e não vai tirar tudo. Então, tipo assim, você passa a toalha, faz bastante movimento, que ele vai levantar a sua raiz, vai deixar o cabelo com a parede de limpo mesmo, não estando tão limpo às vezes, e vai salvar seu dia. Sem precisar ficar horas no salão fazendo uma escova de última hora, correndo. Então, eu recomendo esse aqui. Comprei no Amazon. Eu sempre compro no Amazon porque eu não acho aqui nas lojas. Não sei porque a Batiste não é muito popular aqui. O terceiro item que eu estou amando é esse clareador da Kiehl's. Eu fui no evento da Kiehl's, você deve ter visto no blog o evento que eu fui. E esse é um Dark Spot Correction... Não. Dark Spot Solution. Clearly Corrective Dark Spot... Clearly Corrective Dark Spot Solution. É pra você clarear os pontos... Como fala? Marcas, né? Marcas escuras no rosto. Eu não passo na minha olheira porque deveria, porque quem sabe resolvia, né? Mas eu passo nas marcas de espinhas, que eu tenho muita espinha, elas ficam muito escuras. Porque eu tuco, né? Então eu tô usando ele. Estou gostando muito. Pra mim, tem funcionado. Eu uso todo dia de manhã e de noite. E eu diminuo bastante o uso de maquiagem, porque ele clareia mais rápido do que eu ficar, né? Esperando o milagre. Então eu gosto bastante dele ver nessa caixinha aqui. Contra na Kiehl's aqui em Nova York. E acho que no Brasil também, em alguns lugares, já deve ter. Gente, eu vou deixar foto no blog, porque eu acho que não tô conseguindo enxergar direito. O quarto item dessa lista são... Da minha querida, amada, maravilhosa Forever 21. São os removedores de maquiagem. Os wipezinhos pra remover maquiagem. E custa 1 dólar, gente. Sério, vem com... Vem com 15 lencinhos emendecidos e custa 1 dólar. Eu adoro porque a embalagem é super fininha. E é muito barata, gente. E funciona. Eu tiro toda a maquiagem do olho com ele, depois vou e lavo o rosto. E é super bom. Não me deu alergia, não me deu nada. Eu super recomendo. E custa... Não sei se tem todas as lojas, mas pelo menos na hora da Times Square tinha e é 1 dólar. O quinto e último item dessa lista é essa calça legging de couro falso da Daily Look. Eu vou botar uma foto pra vocês verem como ela fica no corpo. Fica super justinha. E ela é de cintura alta. Então, tipo assim, tá uma afinada assim, né? E ela custou R$29,90. Ela deixa qualquer look, gente, super descolado. E todo mundo acha, nossa, quanto custou essa calça? Custa R$29. Eu acho barato pra mim, porque em dólar, né? Se fosse em real, ia custar, sei lá, R$90. Mas, gente, ela é super confortável. Super levinha, super fininha. No frio eu não recomendo usar, porque ela é bem fininha. Mas pra usar no calor, na primavera, é super ok. E deixa o look, como eu falei, deixa o look super legal, né? E ela não ocupa espaço, tipo, nenhum na mala. Quando eu viajo, eu sempre levo ela. Olha o tamanho que fica. Então, eu vou deixar no blog a foto minha usando ela, pra vocês verem como fica no corpo. Porque eu amo essa calça. Eu comprei, eu usei tanto, 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 que ela começou a descosturar, na verdade, porque eu engordei. Aí começou a descosturar aqui atrás. Não descosturar, ficou meio alargado os pontos, porque eu realmente engordei. Aí comprei uma outra de tamanho... Comprei outra de tamanho maior. Então, pra mim, eu uso a Small e a M. Depende de quão gordinha eu estou. E eu super recomendo. O look fica muito legal com ela. Espero que vocês tenham gostado também. Então é isso. Esses foram meus 5 itens favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho